Estamos aqui em Brasília, na unidade Brasília Norte. Antes funcionava o Extra Hipermercado, uma loja gigantesca, com mais de 50 mil metros de área construída, e é a 38ª obra entregue pela Telmec, numa parceria com a Saí, que começou lá em 2012, com uma pequena obra, depois em seguida avançou para a nossa unidade de Ribeirão Pires, e ao longo desses 10 anos chegamos a 38 unidades. Queria agradecer ao time da Telmec pelo apoio, pela competência, foram uma série de novas lojas e também com uma participação muito relevante, principalmente agora em 2022, no projeto de transformação dos extras hipermercados em açaí. É uma adaptação que é muito mais complexa, ela requer, em termos de engenharia, de planejamento e de execução, um nível maior de esforço, dedicação e competência técnica do que uma loja orgânica, visto que as unidades de hipermercados não foram projetadas para o atacado. Em termos de reforço de piso, mudança estrutural, sistema de incêndio, refrigeração, foi preciso customizar o projeto, o que demandou tanto da equipe do açaí, como da equipe das construtoras que nos apoiaram ao longo desse projeto, como a Telmec, um esforço gigantesco, uma criatividade muito grande e principalmente uma dedicação para a entrega de um produto de excelente qualidade. Então o açaí está extremamente feliz com essa parceria e por mais uma excepcional entrega. Queria agradecer o time da Telmec e, na figura do Renato, proprietário da Telmec, por mais essa unidade, por mais esse degrau, por mais essa jornada. Muito obrigado.